Fala galera, aqui é o Gabriel e o Manuel do Crente está na área. A gente vai falar agora um pouco sobre o Natal, o próprio Natal, a parte boa e a parte de 25 de dezembro é a data que a igreja adotou para simbolizar o nascimento do Minas a comemoração do seu nascimento. E a partir daí nós todos nos reunimos com nossas famílias, fizemos um jantar maravilhoso, oramos e é isso aí. Aí temos as partes boas que não precisam ficar vendo. Primeira parte boa galera, todo mundo gosta né? Quem não gosta de comer né? Eu só me dava na boca porque eu estou todo lotado aqui, eu estou espantufado. Espantufado? Eu comi demais. Espanturado, espanturado. Espanturado. Comi muito mais. Gente, tem muita comida boa no Natal. Peru, frango, pato, chester, que eu descobri que era carne a pouco tempo, achei que era queijo. O que mais? Aquele lá que parece mortadela. É tender. Tender, muito bom comi hoje. Eu nem sabia que existia também, mas é bom pra caramba. O que mais viu? Outra parte boa? Caminhão da Poca. Que uma maravilha. Gente, aquele caminhão da Poca é muito bonito. Olha, vou colocar a imagem deles aqui. Aqui, olha. Ah, que lindo! Beleza. Se bem que a bala que o Papai não joga é a melhor bala que existe. Não tem, não joga mais. Se eu não jogou em Poca Cola, vamos melhorar em. Cadê as balas? Eles poderiam jogar Coca. Não, vai machucar as crianças, né? Outra coisa que é legal no Natal, que esse ano não teve muito, né? São os... São os... Frogos. Você parece muito? Ah, não dá. Tá. Os frogs são difíceis, galera. Que não teve nenhum. Que eu comentei feliz ano novo no Facebook e não consegui ver os fogos até hoje. É, porque é novidade. Mas os fogos são legais, né? Se bem que tem mais um ano novo do que o Natal, mas eu saí na pracinha com a esperança de ver alguma coisa e não tinha nada. Não tinha nada. Subi até em cima do cupim, assim, umas duas horas pra subir no cupim e não tinha nada. É... Os presentes que eu não ganhei nada. Não ganhei nada? Não, eu... Eu não ganhei. Na verdade, eu ganhei minhas roupas. Só também. Um amigo secreto. Esse ano a gente teve amigo secreto na minha família. Foi bem legal. Ganhei um fone de ouvido novo que eu tava precisando. Olha lá, hein? É a parte da União. É a União. Você vê aquele seu primo que você não vê há dois, três anos. Sua avó, sua avó. Na verdade, eu sempre vejo as minhas pessoas. Mas ok. É a União. É isso aí. Às vezes você passa com os amigos, você vai viajar. E eu saí perambulando por aí. Fui na casa dele, fui na casa da Helena, fui na casa do Paulinho, fui na casa do João. É, é bom, né? Você tem vizinhos assim. Sim, lógico. Eu só moro na frente da minha casa, eu vou lá na casa dele. Agora, as partes ruins. As partes ruins do Natal em que... Pra pessoas que não são cristãs, né? Na verdade. É porque tem partes ruins aqui pra que as partes ruins são... O cristão comemora o nascimento... Dá licença? Fala de novo. Porque o Natal, os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Porém, as outras pessoas não. Aí o que acontece? Elas vão lá... Chaco! Enche a cara. Sai pra dirigir. Puxa uns beck. Uhum. E não é isso, certo? É ruim, né, mano? O Natal tem que estar lá com a família. Comer um tender. E mesmo assim, com as famílias tem muita briga às vezes. Briga. Discussões. Tem. Sai no soco. Nossa. É, nunca vi, mas ok. Eu já. Já vi gente discutindo no Natal, tipo... Ai, vou... Vou falar tudo que eu queria falar pra você no ano. Tudo que você fez de mal pra mim no ano eu vou falar agora. Mas também tem famílias que resolvem se reconciliar no Natal. Respeta, é. Dá um like pro Toyno. Um like pro Toyno. Novamente, né? Quando quem fez isso? Foi a primeira vez, né? Não. Desafios. Toyno aparece dois meses. Toyno aparece parte dois. Acidentes. Aí a pessoa enche a cara. E sai pra dirigir. Daí acaba batendo carro. Ou atribuindo alguém. Ou morre. E é isso aí. São as partes ruins. As comidas ruins do Natal, gente. Pra mim é só o vapaça mesmo, que é a coisa que irrita todo mundo praticamente. Mano, o vapaça não é aquelas coisas. É bom, sim. Não, eu não gosto de vapaça. Vapaça é bom. Eu não gosto de vapaça. Então começa aí. Vamos começar uma treta, né? Quem gosta de vapaça deixa o like. Quem não gosta deixa o slap. Não, não. Quem gosta de vapaça curte esse vídeo. Quem não gosta de vapaça curte do mesmo jeito. Deixem nos comentários se vocês gostam ou não gostam de vapaça. Exato. Eu não gosto de panetone de frutinha. É uma merda. Como se tivesse panetone de outra coisa, né? Oxe, tem? Tem panetone com gotinha de chocolate? Panetone com gotinha de chocolate? É verdade. Mano, tu nem se chama. Panetone com gotinha de chocolate, Oxe? Aí tu chama chocotone não, idiota. Não, mas chocotone é panetone. Chocotone. Chocotone. Não, mas é... Não deixa de ser panetone. Não, é chocotone e panetone. Não, manda. Tem, tem sim. Tem panetone que é com... Não misture as coisas, Gabriel. Tem panetone que é sem nada? Já vi panetone? Será só o pão? Já vi, já. Aí, ó. Tem vários tipos de panetones. Ah, mas eu não gosto das frutinhas do panetone lá. As frutinhas é ruim. E agora, a gente achou... Galera, a gente separou uma curiosidade de cara sobre o Natal. Não, uma curiosidade só, né? Salve do Rafinha pra vocês. Eles me acordaram. Eles me acordaram. Eles me acordaram. A minha curiosidade não é bem uma curiosidade, né? É uma coisa que... Que... É um fato. É um fato, né? É um fato. Qual que é o fato? Ó, esse é o meu fato. A frase Feliz Natal pode ser dita da seguinte forma em outros idiomas. Em francês, Joyeux Noël. Em inglês, Merry Christmas. Em alemão, Fran, Wäscherz Halkainten. Em espanhol, Feliz Navidade. Em italiano, Buon Natale. Em polonês, Weissolti & Suat. Suat. Weissolti & Suat. Weissolti & Suat. Weissolti & Suat. Weissolti & Suat. É que a música natalina Jingle Bells foi a primeira canção cantada no espaço, galera E foi no dia 16 de dezembro de 1995 Outra curiosidade, que eu não sei se podia falar, mas eu vou falar É que a Estátua da Liberdade foi um presente de Natal dado dos Estados Unidos Opa! É que a Estátua da Liberdade foi um presente de Natal dada da França para os Estados Unidos Nossa É uma coisa muito interessante É uma coisa interessante mesmo Ah, essa aqui é da hora também Será que... deixa que eu falo Cerca de 40% dos brinquedos dados das crianças no Natal são quebrados em Março Ou seja, as crianças ganham um monte de presente de Natal e em Março já está tudo quebrado Ou seja, as crianças são bem cuidadosas São bem cuidadosas mesmo Acabou, né? Bastante Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa seu like Comenta Mostra para os seus amigos Se inscreva no canal Nos ajude naquele negócio que eu te falei da... Da divulgação no canal, né? Exatamente E a meta... Mano, a gente tem esperança que é até o final desse ano ainda A gente consiga dobrar os inscritos Sim, sabe por quê? Porque a esperança é a última que morre Sim Feliz Natal para vocês Beijão para vocês Ótimo domingo E desculpa pelo atraso Tchau Falou! E desculpa pelo atraso E desculpa pelo atraso E desculpa pelo atraso E desculpa pelo atraso